Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui, mano, trazendo mais um vídeo E galera, antes do vídeo começar, eu quero pedir a vocês, mano, um favorzinho Bem pequenininho mesmo, bem pequenininho Eu tô com um canal novo, X da questão é o nome do canal, beleza? Vai ser o primeiro link da descrição, eu peço que vocês, mano, passem lá e se inscrevam, mano Vamos tentar bater 100 mil inscritos naquele canal, beleza? Peço a todos vocês, mano, todos vocês, que muita gente já foi Mas talvez você ainda não saiba, nem ainda não conheça Já postei alguns vídeos lá, mano, e o conteúdo tá top Eu não vou falar qual é o conteúdo, vou esperar vocês irem lá Vou esperar vocês ficarem curiosos pra poder ir lá ver, beleza? Então corre lá no canal, X da questão, e se inscreva, mano, pra me ajudar Tamo junto, velho, é nóis e fico com o vídeo Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui, mano, pra trazer mais um Esconde-esconde, beleza? Eu vou explicar pra vocês como que funciona isso aqui, se você ainda não sabe Eu vou explicar tudo certinho como que funciona Se você já sabe, mano, já sabe, né? Então, galera, antes de eu explicar Desce aí um pouquinho a tela aí, beleza? Desce um pouquinho a tela e clique no joinha, mano Clique no joinha, que não custa nada, é muito prático, mano É só clicar, acabou, mano, já ajudou Já fez sua boa ação do dia, entendeu? Então, não deixe, mano, entrar no vídeo e sair por outro, mano Clique no joinha pra fortalecer 90% de chance do vídeo recomendar é com joinha e compartilhamento de vocês, beleza? Então faça o seguinte, mano, clique no joinha e se inscreva aqui no canal pra dar aquela fortalecida Mostra, beleza? Vamos bater 2 milhões, falta pouco pra bater 2 milhões, beleza? O canal do GR, do Lucão e do Ted Snow, que vai me ajudar nesse vídeo aqui, vai tá na descrição Passem lá e se inscrevam também pra dar aquela fortalecida no canal deles, beleza? O Lucão falta pouquíssimo, mano, pra bater 100 mil Eu acho que quando esse vídeo estiver saindo, já bateu 100 mil, já tá com a sua plaquinha na sua casa aí, beleza? Mora a Deus Mas é isso aí Galera, esconde-esconde é o seguinte, mano Tá vendo que tem um monte de NPC passando ali na rua, ali, ó Deixa eu voltar aqui, ó Um monte de NPC passando aqui, ó Na rua não, no pier, né? Hoje vai ser no pier Um monte de NPC, ó Tem um sentado aqui Tem uma molezinha ali de biquíni ali que vai sentar ali também, entendeu? Tem um veiaco lá do outro lado, outra molezinha sentada aqui Entendeu? Isso são NPCs Isso são NPCs E, galera O GR, o Lucão e Ted Snow vão se disfarçar de NPC, beleza? Vão se disfarçar de NPC e vão agir naturalmente como NPC Igual eles estão fazendo aí, ó E eu vou ter que descobrir se é NPC ou se é os players Que, no caso, são eles ali, beleza? Eu vou ter que matar o que eu achar que são eles Se eu errar, eu perco ponto, beleza? Eu posso perder até três pontos Pode crer? Mas, se eu acertar Beleza, eles vão morrer e acabou Simples Eu ganhei Agora, se eu errar, eu vou perder ponto, beleza? Aí vai o próximo Então é isso aí, rapaziada Eu vou me afastar aqui agora Eu vou me afastar aqui, ó Deixa eu até sair no F2 pra ir mais rápido Eu vou me afastar aqui Eu já tô longe Se vocês quiserem colocar os NPCs já Vou colocar de manhã cedinho pra ver, mano Porra do sol aqui fica bonito, né, velho? Porra do sol, ó Porra do sol fica bonito Mas, acho que ficou um pouco escuro Vou colocar de manhã cedinho Beleza? Vou pegar um carro aqui Vou pegar um carro aqui Eita! Tá doidão, rapaz? Tá ficando doido? Sai daí! Sai daí! Beleza Tô aqui, mano Com um carro aqui Que eu acabei de roubar Entendeu? Se puder ir Vocês me avisam Que eu já vou logo Eu vou pegar minha arma aqui, ó Vou pegar minha arma aqui Tá todo mundo pronto já? Pera aí, não Só vale ir no pier, beleza, mano? Só vale ir no pier Deixa eu ver aqui, ó O apples Vou colocar um give ao apples aqui Pra poder Eu vou de faquinha, mano Eu vou com esse estiletezinho aqui, ó Vou ficar em primeira pessoa aqui, ó Porque se aparecer o carinha Eu... Toma Só assim, mano, ó Quero nem saber, parceiro Tirem os good mods Ou coloquem 7 mil de vida Pra não ficar morrendo E ir parando longe Beleza? E eu vou... E eu vou ir aí, mano Eu vou ir aí Já pode ir Ou ainda tem coisa pra fazer? Pode ir Pode ir? Você caiu? Aham Beleza Vamos esperar o GR entrar, mano Que a gente já inicia Galera GR conseguiu entrar Até colocar uma touquinha aqui, beleza? E agora eu vou ir lá, beleza? Vou pegar aqui meu carrinho aqui, ó Já coloquei os players pra me ignorar Só vale pessoas, né, mano? Só vale pessoas, né? Vai colocar cachorro aí, não Vai colocar cachorro, não, hein? Não vale nós, às vezes, 50 mil de vida já mesmo? Ué, pode colocar Se quiser Tô descendo no pier, mano Os caras tão ali Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos descobrir Vou estacionar logo aqui, mano Porque eu acho que Que começa a valer daqui, ó Dos conezinhos Beleza? Dos conezinhos começa a valer, ó Estacionei Vamos lá Vou colocar em primeira pessoa Pra ficar mais da hora Já puxei o estilete, já Aqui qualquer um desses NPCs aqui Pode ser o Lucão, GR ou o Ted Snoop Beleza? Igual esse aqui, ó Pode ser o Ted Pode ser o Ted Vai Não adianta você ficar Que diabo é esse aqui? É, diabo é certo Rapaz, o cara tá sentado no ar Isso eu tô desconfiando, velho Eu tô desconfiando Porque ele tá sentado no ar Entendeu? Mas eu vou deixar ele aqui Vou deixar ele quietinho Aqui no canto dele Deixa ele quietinho aí Beleza, vamos lá Rapaz, tem muito banco aqui, mano Pra acertar quem é quem, mano Porque no banco Não dá pra saber quem é player Se todo mundo tiver no banco Eu tô ferrado, mano Vou perder minhas chances Ó, pra facilitar um pouco pra mim Cinco chances eu vou ter que ter Em vez de três, beleza? Porque não dá, mano Tá todo mundo sentado, ó Todo mundo sentado Como é que eu vou saber quem é quem? Não dá Sentado não dá pra saber, ó Entendeu? A gente em pé Em pé a gente consegue descobrir Quem é quem, mano Em pé Tá ligado? Aham Em pé a gente consegue descobrir E olha lá ainda E aí, meu brother E aí, meu brother E aí, meu brother Beleza, beleza Vamos dar um rolezinho Esse cara aqui Esse cara aqui Esse cara aqui E aí, meu brother Fala aí, meu brother Beleza É difícil, galera É difícil É difícil Tem que ter paciência, mano Esse cara aqui no telefone Eu acho que não Mas esse aqui, mano Esse aqui tá muito badalado, hein Esse aqui tá muito badalado Não era, mano Não era Não era Não era ninguém Perdi uma chance, galera Não era ninguém Não vale encostar no NPC Que senão ele se assusta Beleza Passou ali Deixa eu ver Tomando um cafezinho A essa hora? Tá tomando um cafezinho Tá tomando um cafezinho A essa hora Balançando um cafezinho ainda Você fica quietinho aí, viu Fica quietinho aí Olá Olá Ó O que é isso aqui? Errei de novo, né? Errou Gritou porque eu errei Perdi mais uma chance, galera Faquinha tá cheia de sangue aqui já Ó, ele continua ali no posto dele E esse aqui? Levantou? E esse aqui? Meu irmão Tá difícil, hein? Tá difícil, hein, parceiro Ó Oxi Esse aqui não dá pra acertar Mas De miséria Volta aqui Volta aqui Eu sei que Não é ninguém, não Não é ninguém, não? Pera aí, então Você perdeu uma vida Toma Eita, caralho Como? Vocês spawnaram o NPC? Não, acho que não, é Como que tem o NPC aqui dentro? Eu nunca 70 anos de GTA Gravando o GTA Eu nunca vi nenhum NPC aqui dentro Dá pra spawn não, ué Fácil, fácil Mano Mano, na moral, viado Eu já perdi três chances, velho Falta duas É muito difícil isso aqui, velho É muito difícil Esses caras Eu tenho certeza que eles estão sentados Certeza absoluta, mano Quando eu errar Passa tudo Quando eu errar todas as minhas chances Vocês continuem no mesmo lugar Pra eu saber, tá? Tá bom Vamos lá, vamos lá Vamos lá, rapaziada Vamos lá DJ, já que eu troquei Eu posso falar que eu tava O que que eu era? Você trocou? Ô, moleque Ah, e você me ferra, meu irmão Pô, eu passei pra você Não dá pra trocar, mano Se ficar trocando Ninguém vai descobrir nunca Ninguém vai descobrir nunca Se ficar trocando Beleza, beleza Véi, na moral Essa véia aqui, véi Vai pra vala, vai Mas eu passo Ah, é pra vala, véi Quem era? Ninguém, né? Eu que tava no telefone, caralho Era o Lucão? Ó, acertei, galera Acertei uma pelo menos Acertei uma Eu tenho duas chances ainda Tenho duas chances ainda Você não colocou o set player health não, doido? Beleza, falta achar o GR E o Ted Snow ainda Falta achar os dois Porém Eu tenho duas chances Então eu não posso errar nenhuma Se eu quiser achar os dois Beleza? Deixa eu vir pra cá Agora aqui, uma pergunta Beleza? Vale até aqui Ou vale lá pra trás? Até aí Até aqui, né? Até aqui Beleza Daqui até os cones lá na frente Beleza TJ Hum Era eu que tava no telefone Você colocou pluginho de que eu ficava mexendo no telefone? Volando Ah, então é por isso Eu não sabia Porque senão, se eu soubesse Você ia ser o primeiro a tomar Porque você passou por mim duas vezes E passa Errei, misera Quando dá o gritinho Quando dá o gritinho Não, tem mais uma só Uma chance Eu tenho uma chance pra achar vocês dois Não tem como Já acertei só uma Ó, vou sair de perto pra ele não Você pode acertar o último Oi? Você pode acertar o último e acertar dois Posso acertar, posso acertar Vamos ver, vamos ver Rapaz, esses caras são tudo iguais, né? Vamos ver pra cá O Ted não tá valendo mais não, né? O Ted não tá, ele trocou Você trocou de novo, Ted? Tá trocando aqui Pô, Ted, aí você me ferra, mano Eu falo mesmo Porque eu vou se lom Tá fudindo Vocilão Você que era quem? Eu quero sair de perto dele pra não... Perdi todas as chances, galera Perdi todas as chances Eu achei só o Lucão Cadê? Cadê? Cadê vocês? Cadê vocês? Quem era quem? Cadê? Aqui, ó Esse aí era quem? Jerry Cadê, caramba, mano Eu quase... Na hora que ele chegou lá perto do cachorro quente Quase que eu peguei ele, mano Mas só que eu falei Não vou arriscar O mal é esse Que a gente não quer arriscar pra não perder as chances Beleza? Agora sou eu Agora pode ir Pode ir o Jerry Pode ir o Jerry Vamos ver o que o Jerry vai arrumar, galera Vamos ver o que o Jerry vai arrumar Eita Errou O cara gritou Errou Errou Não errou? Errou 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 Não, não Peraí, peraí O Jerry tá trolando Não valeu não, Jerry Sou eu esse aqui Pô, você pulou em cima do personagem, Jerry Mas eu já sabia Por isso que eu fiz Vamos ver O Jerry acertou Mas ele pulou em cima de mim Pra saber se era NPC ou não Então não vale Beleza? Mas eu não vou Eu não vou colocar outro NPC Eu quero ver se ele vai achar os outros ali Perdeu três chances, entendeu? E acertou só uma Não, acertou nenhuma Na verdade Rapaz, tem gente pra caramba agora Tá mais difícil do que o meu, hein? Tá perdidinho, mano Tá perdidinho, Jerry Jerry tá perdidinho, mano Perdidinho, perdidinho, perdidinho Acertou, acertou, miserável Ele acertou uma chance Acertou uma já Se você errar duas Que isso, gente? Você viu? Que que é isso aí? Ai, caralho Vambora, vambora Mano, eu vi um NPC sem teleportar pra cá, viado Não Aí, eu sabia Acertou? Ninguém teleportou aqui, Jerry Eu vi o da canal Beleza, beleza, beleza Galera, esse foi o vídeo Espero que todos vocês tenham gostado Jerry ganhou, beleza Ele acertou aí, mano Duas Eu acertei só uma Pode crer Então é isso aí Eu conto com todos vocês aí, mano Pra deixar aquele like E se inscrever aqui no canal Pra fortalecer, beleza? Compartilhe com os amigos aí também Pra ajudar aqui no canal Pode crer E é isso aí, mano O canal da galera que participou Vai estar na descrição Tamo junto, velho É nóis E até a próxima Tchau 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 Tchau